Olha, em Goiânia as escolas da Rede Municipal de Ensino realizam atividades pedagógicas do Dia D da Paz. O objetivo é conscientizar, além dos alunos, pais e toda a comunidade sobre a importância do respeito, a valorização das diferenças e o comportamento, aí os comportamentos de empatia. Vamos ver na reportagem do Matheus Oliveira? Foi com a participação das crianças, servidores e autoridades que a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia lançou o Dia D da Paz, as instituições de ensino da capital. As atividades pedagógicas foram realizadas na Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera. De acordo com o prefeito, a intenção é reforçar os protocolos de segurança e promover atividades saudáveis entre os alunos. Tranquilizando aos pais, tranquilizando às nossas crianças, tranquilizando aos nossos professores, que a segurança está mantida. Nós temos homens, inclusive temos homens das nossas unidades especiais da GCM, que são os homens da inteligência, circulando às nossas escolas, tendo cuidado de observar os nossos e-mails. Então estamos dando essa segurança. Estamos felizes de poder estarmos juntos aqui com a Secretaria Municipal de Educação lançando esse programa e atentos a qualquer ação junto com a nossa GCM e inteligência da nossa GCM. As crianças levaram cartas para um momento de troca entre os colegas. Além disso, o Programa de Mediação Educacional trabalha diretamente nas salas de aula. Uma das metodologias utilizadas nesta unidade com alunos de quarto e quinto ano é o Círculo de Construção de Paz. O Fabiano e a Lia me explicam que a intenção é tocar no emocional dos pequenos. Esse círculo trabalha um pouco a questão dos sentimentos e existe todo um roteiro, né? São estudos baseados em conceitos da psicologia também e do direito também, né? Que incorporado à justiça restaurativa, que agora a gente está trabalhando nas escolas especificamente com a mediação educacional. É um encontro que é planejado e estruturado, né? Para promover uma interação desses alunos. A gente observa porque é uma transformação, porque na verdade existe um encontro, uma conexão entre eles e nessa conexão, nessa troca, há sempre uma aprendizagem. Segundo o secretário de Educação, o Dia D promove a cultura da paz e o diálogo em escolas e CEMEIs. As recentes ameaças e ataques em Goiás motivaram a iniciativa. O trabalho de paz nas escolas já é feito de maneira interna. O que nós estamos buscando com esse evento é conscientizar também a comunidade, conscientizar os pais, que essa responsabilidade é conjunta. Dentro da escola, nós sempre prezamos por essa cultura de paz. O que nós queremos é que a comunidade, que os pais especialmente, assumam conosco essa responsabilidade e esse esforço. As ações têm o objetivo de trabalhar com a comunidade escolar conceitos como cidadania, respeito e valorização das diferenças. Assim como atitudes e comportamentos que possibilitem haver mais diálogo entre os alunos, professores e pais. Goiânia conta com mais de 370 unidades de ensino e cerca de 100 mil alunos na rede municipal. Isso é importante, a gente vai continuar falando dessa cultura de paz durante o Jornal do Meio Dia, mas agora a gente fala sobre uma polêmica com o Matheus, porque a Secretaria Municipal de Educação proibiu mochilas para alunos a partir do quinto ano na rede municipal. Isso gerou aí, por parte da Defensoria Pública, uma reação. Que reação foi essa, Matheus? É com você, meu amigo. É isso mesmo, Lucilio. A Defensoria Pública do Estado de Goiás enfiou um ofício para a Prefeitura de Goiânia, especificamente para o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, orientando, pedindo que a Prefeitura revogue essa decisão, ou seja, volte atrás nessa decisão de proibir as mochilas para alunos a partir do quinto ano nas escolas municipais aqui da capital. No documento assinado pela Defensora Bruna Xavier, ela diz que essa decisão não tem nenhuma orientação de qualquer órgão de segurança pública, tampouco embasamento ou estudo técnico que mostre realmente a eficácia disso, ou se isso funcionaria, se já fizeram isso em algum lugar, se já tomaram essa medida em outro local. Além disso, a Defensora diz que a Prefeitura não pode utilizar-se de um momento específico, como no caso, esse iminente risco, ameaças a escolas, não só aqui em Goiás, mas em todo o Brasil, para tomar uma decisão como essa. Só que hoje pela manhã, inclusive, neste evento que nós acabamos de ver na matéria, o secretário falou com a gente sobre isso. E ele disse que a Prefeitura vai continuar proibindo, sim, o uso de mochilas para alunos a partir do quinto ano nas escolas municipais. Vamos ver. Para nós não termos esse acesso, para não ter que revistar todas essas mochilas, tomamos essa decisão de suspender temporariamente. É uma decisão temporária, não traz prejuízo algum para qualquer aluno. Pelo contrário, um incidente hoje, fomentado por esse clima de pavor, é muito mais prejudicial que a suspensão temporária da utilização de mochilas de cerca de 20% dos nossos alunos. Então, é a decisão nossa, será mantida essa decisão, respeitamos a opinião da Defensoria Pública, mas ela não tem condições de garantir a segurança nas nossas escolas. Nós estamos buscando essa garantia. Então, está aí, né? A fala do secretário municipal de educação, Wellington Bessa, disse que vai manter essa decisão, que a Prefeitura vai continuar essa proibição para alunos, a partir do quinto ano, de levarem mochila para a escola. Em outro momento, inclusive, ele foi questionado, mas como que faz? E os materiais que os alunos levam? E aí, o secretário falou que, para esses alunos, a partir de quinto ano, os materiais são poucos. No caso, um caderno, dois livros, às vezes uma bolsinha, né? Para levar ali os lápis, canetas. Então, ele disse isso e disse que a decisão continua. O secretário também tem até a próxima quarta-feira para enviar uma resposta por escrito para a Defensoria Pública, ou seja, até o dia 26 de abril. Uma polêmica e tanto a gente continua acompanhando todas as informações sobre isso. Volto com vocês. Tá certo, tá combinado. Obrigado, viu, Matheus, pelas informações.